E nós estamos agora investindo num programa do AgroTauá, que nós lançamos agora há pouco tempo, que ele é amplo, é uma parceria, inclusive o ministro Valdez Góes esteve lá conosco, foi também uma emenda do deputado federal Domingos para fazer os arranjos produtivos locais, onde nós vamos trabalhar toda essa cadeia, esse dever de casa, esse roteiro desse filme, que a gente quer que seja bem sucedido, seja sucesso, mas tem uma rotina, que não depende só do poder público não, senão a gente vai enxugar gelo, gastar dinheiro e não vai acontecer. Precisa ter um desejo coletivo de todos, que é isso aí. Então, o arranjo produtivo local, a gente vai trabalhar as cadeias da... Estamos trabalhando a cadeia da Ovinocapre na Cultura, e aí estamos contratando técnicos, os melhores, para poder desenvolver... A prefeitura está fazendo o papel de uma cooperativa, impulsionando sobre tudo esses espaços? A gente, a prefeitura realiza o programa, que gerencia, que paga, que administra, que financia, e a gente trabalha com as parcerias com os produtores, quer sejam algumas cooperativas, outros são trabalhos com grupos de produtores, mas é isso aí, no melhoramento genético do rebanho, em toda assistência técnica que nós vamos dar, ensinar a trazer a tecnologia, trazer o século XXI para as fazendas. Aí, trocando em miúdos, a ideia é essa, a gente trazer o século XXI para as fazendas. Aquela fazenda que, às vezes, o seu pai, o exemplo, seu pai-tia, seu avô-tia, que é uma propriedade de família, que, às vezes, o jovem não quer mais ficar, porque ele não vê horizontes ali, numa região semiárida, então ele não acha que tem horizontes. Tem. Você pode, aquela propriedade ali, aquele seu patrimônio, quer seja de um hectare ou de mil hectares, ele pode se tornar produtivo, quer seja na horticultura, na fruticultura, na criação de ovinhos, de caprins, de bovinhos, do leite, enfim, das várias culturas consorciadas para ela dar rendimento durante o ano todo, da nova forma de fazer, que aí entre os técnicos ensinando a nova tecnologia, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o queijo. O queijo, você pode agregar valor ao queijo. Você veja um dia, o Domingos Neto trouxe um queijo de Itauá e colocou numa mesa aqui em Fortaleza, já de pessoas com mais condições, e aí disse que as pessoas começaram a provar, que queijo bom, esse aqui é um parmesão, é da Itália, da região tal, da região tal, e o Domingos Neto deixou a dizer, quando terminou, é de Itauá. É de Itauá, não é obrigado. Então, a gente pode fazer, pode fazer, é agregar valor aos produtos, assim como no carneiro, né, por cortes, né, de vender por cortes, aí tem a manta, tem a paçoca, a buchada, a panelada, e por aí vai, né, até o couro, né, para poder fazer o que os artesãos aí do mundo todo valorizam muito. Tudo isso, decoração, quer seja para acessórios pessoais ou das casas, né, das residências, enfim. Tem um mundo de atividades, eu estou falando só de dois itens, de dois produtos, mas nós temos uma infinidade de tantos outros. Olha, bom, uma das coisas mais gratificantes que eu tive também nessa gestão, além de muitas, todo dia eu fico feliz, né, eu busco alegria e me afasto de energia negativa, então eu busco alegria naquilo que, para dar prazer, justamente a gente ter prazer. Um motivo de estarmos aqui, né, no sentido do seu trabalho. Aí, então, a Feira da Mulher Empreendedora, né, nós começamos, né, criamos a Secretaria Nova, a Vereadora Pauliana, e aí a primeira feira, a primeira versão, foi um sacrifício após a pandemia para a gente levar as mulheres para comercializarem, exporem seus produtos na braça, então com muita luta, convidando quase que uma busca ativa, conseguimos 40. Só que foi sucesso absoluto, elas venderam simplesmente tudo. Tudo que levaram, quer seja da gastronomia, ao colar, ao artesanato, tudo. E aí, quando foi na segunda, a gente já teve 80. Hoje, nós estamos com mais de 300 mulheres empreendedoras. Dessas 300, mais de 50 já colocaram o seu próprio negócio, o seu próprio atelier, né, a sua própria... Se o CNPJ, a sua macazinha, as suas redes sociais... Então, de pena, independente, a querida...